Fala pessoal, beleza? Hoje vai rolar bombom ferreiro rochê. Esse bombom dispensa comentários, é delicioso. E ele é perfeito pra você dar de presente na Páscoa. Faz uma caixinha com alguns bombons, que eu tenho certeza que essa pessoa vai adorar ganhar esse presente. Então, vamos aos ingredientes. Você vai precisar de chocolate ao leite, Nutella, casquinha de sorvete e avelã. Vou começar derretendo meu chocolate. Vou colocar ele em banho-maria. Enquanto meu chocolate tá derretendo, já aproveita pra dar um like no vídeo, se inscrever no nosso canal, se você ainda não for inscrito. E pra seguir a gente nas nossas redes sociais, que estão aparecendo aqui embaixo. E agora eu vou aproveitar pra misturar a Nutella com metade dos meus avelãs picadinhos. Vou misturando bem, até ficar uma mistura bem homogênea. E agora eu vou levar essa mistura que a gente fez pra geladeira, pra endurecer. Tem que ficar durinho assim, que nem uma ganache, pra gente conseguir enrolar. E agora eu vou misturar o resto das avelãs picadas no meu chocolate derretido. Hum, olha que delícia que isso aqui deve tá. Bom, agora minha Nutella já tá bem consistente, então já dá pra eu enrolar. Então eu vou enrolar, colocar uma avelã no meio delas, colocar aqui em cima numa forma e levar pra geladeira de novo por mais uns 15 minutinhos. Então vamos lá. Então eu vou untar a minha mão com manteiga e vou começar a enrolar. Enfiar uma avelã no meio. E vou pôr na minha forma. Agora eu vou levar meus bombons pro freezer por mais ou menos uns 15 minutinhos, pra eles ficarem bem durinhos, pra eu poder passar naquele chocolate ao leite com os avelãs e... Fica incrível. Então vamos lá. Enquanto meus bombons esfriam, eu vou triturar as casquinhas de sorvete. Os bombons já estão durinhos, então agora eu vou passar eles nessa casquinha que eu esmigalhei e aí vou dar um banho no chocolate com avelã e voltar pra forma, pra voltar pro freezer. Fica incrível. E agora eu vou voltar os meus bombons pro freezer por mais uns 15 minutinhos, pra eles ficarem bem durinhos. Fala sério se você não ia gostar de ganhar uma caixa desses bombons, hein? Então... Lindos! Ficou fantástico! E eu tenho certeza que não tem uma pessoa que vai ficar triste em ganhar uma caixa desses bombons. Então é isso. Espero que vocês façam a receita pra sua Páscoa. E quando fizer, não esquece de postar no Instagram com a hashtag Pasta and Roll. Então é isso pessoal, a receita foi essa. Espero que vocês tenham curtido e a gente se vê no próximo vídeo. Falou! Não tenho palavras pra escrever. Faz aí pra você... O que que é, pô?